Saudações pessoal, antes de começar o vídeo não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não ficarem a par de todos os lançamentos que eu fizer aqui no canal e para ajudar no engajamento e na divulgação. Não se esqueçam também de dar uma olhada logo aqui abaixo no botão para se tornarem membros do canal e considerem fazer parte do nosso clube para auxiliar na minha produção de vídeos. E finalmente, não se esqueçam de dar uma olhada na descrição, nos links da Amazon, porque comprando através deles vocês também estarão auxiliando no meu trabalho diariamente. Agora, sem mais delongas, apreciem o vídeo. Durante os primeiros 150 anos, desde a conquista final sobre os Sete Reinos, que renderam a unificação de quase todo o continente sob o domínio da Casa Targaryen, os Dragões da Casa foram, sem a menor sombra de dúvidas, seu principal trunfo militar, tanto nas conquistas dos Reinos dos Ândalos e dos Primeiros Homens propriamente dita, quanto na manutenção de tal poder adquirido. Para que todos os ditos da Casa do Sangue Valeriano soubessem que, tal como a Cidade Franca havia feito durante milênios de controle sobre vastas extensões do continente de Essos, os Targaryen também não admitiriam desfeitas ou desafios ao seu poder soberano, e responderiam a qualquer sombra de traição ou rebelião com fogo e sangue, tal como rezavam as palavras da Casa. Por conta disso, não é de se surpreender que os Reis Targaryen enxergassem na proteção e na manutenção do controle sobre suas criaturas aladas, uma de suas principais, senão a principal de suas prioridades, e por isso achassem que necessitavam de um local específico em que poderiam abrigá-los, tanto para conservar a saúde de seus Dragões e para impedi-los de saírem em eventuais expedições destrutivas e mortíferas por sobre o Reino que haviam conquistado, como também, e mais importante ainda, para mantê-los à distância de eventuais tolos ou heróis ousados que pudessem tentar, e, pior ainda, conseguir domá-los de alguma forma, tornando-se assim uma ameaça existencial a toda a dinastia Targaryen, podendo se lançar em rebelião contra o Trono de Ferro com verdadeira chance de se sobressair e de tomar da Casa Real seu domínio, estando de posse do mesmo tipo de poder devastador que eles mesmos controlavam. E foi dessa forma que os primeiros esboços do que viria a ser conhecido como o Fosso dos Dragões, uma das maiores e mais surpreendentes construções erguidas durante a dinastia Targaryen em Westeros, surgiu como uma resposta aos medos e anseios mais profundos dos Targaryen. Mas antes de sequer pensar em tornar algo como esse em realidade, era preciso determinar onde esse lugar poderia ser construído, e a resposta não tardou ao ouvir. No ano 42 após a conquista, durante o auge do Levante da fé militante sobre os Sete Reinos, o rei Maegor I, montado sobre sua criatura, o Terror Negro, alçou-se alto por sobre a capital dos reinos e, de um só golpe, incinerou o Septu da Lembrança, tido como uma das principais sedes do Levante Rebelde, matando diversos cavaleiros e irmãos santos que se encontravam lá dentro, e reduzindo a estrutura em si a uma grande pilha de pedras e madeira carbonizada. Tal Septu se encontrava dominando o topo da Colina de Rhaenys, uma das três elevações que dominavam Porto Real e que haviam sido nomeadas em honra a uma das irmãs esposas do Conquistador, que morreram de forma precoce durante os combates em Dor. Após sua destruição, o local permaneceu inabitado, como uma forma de Maegor lembrar a todo o reino o preço da insolência e da sublevação. Mas três anos após a destruição do Septu, em 45 após a Conquista, ao mesmo tempo em que a Fortaleza Vermelha se encaminhava para sua finalização, Maegor ordenou que uma nova e enorme estrutura fosse erguida por sobre o que restara do Septu, algo que ele mesmo descreveria como um grande estábulo de pedra para dragões, em conformidade com seu modo seco e pragmático de enxergar a realidade. No entanto, logo de cara, o rei enfrentou um problema que fora, na realidade, provocado por conta de suas próprias ações. A quando da conclusão da Fortaleza Vermelha, Maegor havia ordenado que todos os construtores que participaram da obra fossem mortos a sangue frio, para que ele, e apenas ele, estivesse a par dos múltiplos segredos que haviam sido imbuídos em suas pedras. Mas graças a esse episódio, quase todos os construtores que foram então contratados para trabalhar no fosso, fugiram horrorizados, temendo que eles próprios viessem a ser as próximas vítimas da crueldade arbitrária de Maegor. Após mais algumas tentativas frustradas de encontrar trabalhadores adequados que não estivessem apavorados perante a perspectiva de serem vitimados por ordem do rei, Maegor acabou por ser forçado a se contentar com o uso dos prisioneiros da cidade como sua mão de obra, o que provavelmente diminuiria a qualidade final da construção. Mas não havia muito o que mesmo ele, enquanto o rei de Westeros, pudesse fazer a esse respeito. Sua solução acabou sendo a de utilizar capatazes e construtores experimentados oriundos do outro lado do mar estreito, de Myr e Volantes, para coordenar o trabalho, embora a barreira linguística tenha sido um problema sempre presente. A construção do fosso extrapolou o governo de Maegor, e continuou durante o regime de seu sucessor, Geherrus I. Inicialmente, as obras foram lideradas pela mão de Geherrus, Lord Rogar Baratheon, que gozava da plena confiança do soberano. No ano 49 após a conquista, ocorreu o famoso casamento dourado entre Lord Rogar e a rainha regente, Alyssa Velaryon, e a cerimônia foi realizada dentro do terreno do fosso, por ser o único espaço grande o suficiente para abarcar tal cerimônia, e ambos se uniram sob os olhares ávidos de nada menos do que 40 mil pessoas. Lord Rogar desejava terminar as obras do fosso antes da maioridade de Geherrus, mas se viu sem os fundos necessários para tocar a construção já no ano seguinte, 50 após a conquista. Depois que Geherrus se tornou um rei de plenos poderes, ele ordenou ao seu mestre da moeda, Lord Regodras, que assegurasse o financiamento adequado da construção através de empréstimos contraídos junto a bancos das cidades livres de Braavos, Tyrosh e Myr. Já nos idos de 52, Geherrus ficaria conhecido por visitar com frequência o terreno da construção, para manter um olhar atento por sobre o progresso das obras, tendo grande interesse em sua conclusão, pois, ainda que não concordasse com os métodos cruéis de seu antecessor, Geherrus compreendia a verdade na necessidade de um local abrigado para suas criaturas. Infelizmente para ele, a pesada taxação imposta por sobre o povo para garantir o adimplemento dos pagamentos, dos empréstimos contraídos junto às casas bancárias estrangeiras, e para outras várias melhorias que ele vinha implementando sobre a capital, se tornaram muito impopulares. Mas felizmente para o rei, foi sobre a cabeça de Lorde Drass que elas pesaram, e não sobre a sua própria. Finalmente, em 55 após a conquista, o gigantesco fosso finalmente foi concluído, após 10 longos anos de trabalho duro, e sua conclusão foi celebrada com um grandioso torneio organizado na capital. Sor Luca Morström se sagou como campeão das listas, e foi agraciado pelo rei em pessoa com o manto branco da guarda real, como prêmio por sua destreza e bravura. O fosso dos dragões era um cavernoso castelo, com um portal principal formado por duas das maiores portas de bronze que já se havia visto nos reinos, com detalhes em ferro para aumentar sua resistência, uma vez que portas de carvalho seriam facilmente incendiadas e consumidas pelo fogo das criaturas lá dentro contidas. Essas portas eram tão vastas que nada menos do que 30 cavaleiros montados poderiam passar por elas, lado a lado, de uma só vez. Outras tantas portas muito menores, construídas para o acesso humano, também estavam presentes, dispostas ao longo das paredes externas. O complexo era também formado por uma poderosa muralha, que objetivava manter curiosos e potenciais ladrões afastados, em um alto teto abobadado, vultoso e poderoso, resistente como só a pedra maciça poderia ser. Dentro da estrutura, longos e grandiosos túneis de pedra alinhados haviam sido construídos, penetrando fundo na pedra da colina, ainda muito maiores que os covis construídos pelos próprios dragões na ilha de Pedra do Dragão, simulando o habitat natural das criaturas, para que elas se sentissem mais em casa. Em torno do grande salão abobadado do centro do complexo, encontravam-se nada menos que 40 câmaras, dispostas de modo a formar um anel em torno da própria câmara principal, cada uma das quais abertas em ambas as extremidades, com a proteção de poderosas portas de ferro em cada um dos lados. Estas câmaras, também muito semelhantes a cavernas, eram o principal acesso à Grande Câmara a partir do exterior, com suas portas interiores dando para a areia que formava o chão da Grande Câmara, e as portas exteriores conduzindo para fora do grande castelo. Em resumo, o Fosso dos Dragões idealizado e construído pelos Targaryen era um espetáculo como raras vezes se poderia testemunhar em qualquer lugar do mundo conhecido. No ano de 56 após a conquista, Balerion, a gigantesca fera do Conquistador, finalmente retornou à capital, após dois anos de sumiço pelo mundo, juntamente à desafortunada Princesa Iria, e ele foi justamente o primeiro dos dragões a ser confinado no Fosso, por ordem de Jaehaerys, para impedir que outra pessoa ousada ou inconsequente tivesse ideias semelhantes àquelas de Iria. Jaehaerys também ordenou a criação de uma nova ordem de 77 guerreiros especialmente apontados por ele, com a função de defender o Fosso e as criaturas que ali habitavam, e os chamou de os Guardiões do Dragão. Outros três dragões, muito menores e mais jovens do que Balerion, também foram confinados ao Fosso, embora as criaturas do rei e de sua rainha, Vermithor e Asa Prata, respectivamente, não tenham sido confinadas, e permanecessem vivendo nos Jardins da Fortaleza Vermelha, para estarem prontamente à disposição do monarca e de sua esposa em caso de necessidade urgente. Nos idos do ano 72 após a conquista, dos dragões mais jovens abrigados no Fosso, Caraxes, o Dragão Rubro, era tido como a criatura mais furiosa e perigosa dentre todos, sendo inclusive conhecido como o Wyrm de Sangue. No ano 75, a princesa Alyssa Targaryen foi ao Fosso para escolher um dragão para si, e foi Mellace a criatura selecionada pela princesa. No ano 84, foi a vez da princesa Syrah tentar se esgueirar para dentro do Fosso sem permissão, mas ela foi capturada pelos Guardiões do Dragão e foi mandada de volta para o palácio. Finalmente, em 93 após a conquista, foi o príncipe Viserys quem se encaminhou para lá, e clamou para si Balerion, que já se encontrava abatido, fraco e no final de sua vida. No ano 103, o Fosso foi usado como local de cremação do corpo do velho rei Gehaerys, após 55 anos de reinado. Mais adiante, em 129, depois do final do confuso reinado de Viserys I, o novo rei Aegon II escolheu ser coroado no Fosso dos Dragões, possivelmente como uma poderosa mensagem a quem quer que desejasse contestar a sua autoridade, frisando seu controle sobre as poderosas bestas aladas da Casa Real. De acordo com os registros de Grande Mestre Munkan, mais de 100 mil pessoas comuns se acotovelavam e se esmagavam dentro da grandiosa estrutura para testemunhar a coroação, embora o Bobo da Corte Cogumelo clamasse que apenas metade dos bancos de pedra haviam sido ocupados, colocando o número real em um patamar bem menor. Depois que a Dança dos Dragões explodiu, durante a queda de Porto Real, o Dragão Ladrão de Ovelhas ficou conhecido por pousar por sobre o domo de pedra que servia como o teto do fosso. Durante o período de comando da facção negra na capital, nove dragões foram abrigados no fosso. Caraxes, Vermithor, Dreamfire, Asa Prata, Ladrão de Ovelhas, Shrikos, Morhul e Tyraxes. Ao mesmo tempo, o local também foi usado pelos negros como espaço de execução de traidores, assassinos e rebeldes. Os negros se aproveitaram de tal fato para engordar seus cofres, cobrando dos populares três penes de prata para testemunharem as execuções, assistindo às decapitações e aos corpos dos executados sendo arremessados para os dragões da Rainha Rhaenyra, que os incineravam e devoravam instantaneamente. Quando o domínio da facção da Rainha por sobre a cidade se aproximava de seu final, os cinco dragões que haviam permanecido no fosso até aquele momento foram atacados por uma enorme turba de plebeus, que invadiram a construção imersos na mais absoluta fúria. O ataque ao fosso foi um dos eventos mais emblemáticos de toda a dança, e as dezenas de milhares de pessoas que ali entraram trataram de assassinar todas as cinco criaturas, incluindo aí o dragão da própria Rhaenyra, Syrax, ainda que tenham pago um alto preço em cadáveres pela ousadia de atacá-los. Ao final do feito, o próprio fosso sofreu com a violência que havia testemunhado, sendo reduzido a uma grande ruína flamejante. Durante o período chamado de A Lua dos Três Reis, o mesmo pastor alucinado que havia liderado o ataque ao fosso usou suas ruínas como conto de reunião de sua turba de milhares de populares ensandecidos, e o homem pregava aos seus seguidores ali todas as noites, em meio às cabeças das cinco criaturas que haviam sido mortas, montadas em enormes estacas. Dois dias depois da retomada da Fortaleza Vermelha por Lord Boros Baratheon, em nome da Facção Verde, o pastor foi preso em meio à comoção pela retomada da cidade, ainda em meio às ruínas do fosso. Ele foi mais tarde incendiado até a morte. Quando Aegon II finalmente atingiu a capital e testemunhou o estado lastimável em que o fosso se encontrava, ele ordenou imediatamente o início dos trabalhos de restauração e reconstrução da estrutura, para ser novamente utilizada. Durante o regime seguinte, o Aegon III, o filho de Rhaenyra, Sorthyland Lannister, que vinha servindo como a mão do novo rei, continuou os longos trabalhos de restauração do fosso, colocando centenas de artesãos, carpinteiros e pedreiros ao trabalho. Foi ali, inclusive, que um dos últimos dragões sobreviventes da Dinastia Targaryen após a guerra, a criatura Manhã, fez seu pequeno covil. Mais tarde, durante a erupção da Grande Praga da Primavera nos reinos, tantos dos cidadãos porto-realenses faleceram, que não haveria tempo de abrir valas coletivas em escala suficiente para todos os corpos. E por isso, decidiu-se reunir os cadáveres dentro do próprio fosso. E quando a pilha de carne já se encontrava em mais de 3 metros de altura, ocupando todo o chão do complexo ainda parcialmente arruinado, a mão do rei de então, Lord Brynden Rivers, ordenou que todos os corpos fossem incinerados, com o emprego de fogo vivo pelos piromantes da corte. Disse que, durante as horas da noite, as altas janelas do fosso podiam ser avistadas brilhando com uma agourenta luz esverdeada. Com a morte do último dragão Targaryen, o fosso deixou de ter uma função prática a cumprir, de modo que os esforços para sua reconstrução foram deixados de lado, e a estrutura entrou em um período de lenta decadência, se deteriorando cada vez mais, graças ao tempo, aos elementos e a eventuais vândalos. Nos idos do final do terceiro século após a conquista, quando se passam os eventos das crônicas de gelo e fogo, o fosso já não passava de uma cavernosa e assustadora ruína, uma casca de pedra quebrada que se erguia assombrosa por sobre a colina de Rhaenys, nada mais do que uma mera lembrança e um testemunho mudo dos dias de maior glória da velha casa real, quando foram inequivocamente os possuidores do maior poder que o mundo havia visto desde os dias do auge do antigo Império Valiriano. Legenda Adriana Zanotto